Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vlog aqui no canal, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um vlog, mas aê! Estou começando aqui no meu quarto, gente, hoje o dia foi bem corrido, de verdade, quase não paramos, então por isso que eu estou começando o vlog agora, neste exato momento, juntinho com vocês, ainda temos várias coisinhas para fazer no período da tarde e para a noite também, como gravar, e aí no último vlog eu falei também que eu ia mostrar para vocês o que tem na minha bolsa, então daqui a pouco eu já mostro e vou mostrar para vocês também o meu look do dia, que está básico, mas eu gostei, gente, porque hoje está muito quente, juro, está muito calor, esquentou demais, quem segue a gente lá no insta viu que a gente postou a temperatura? Enfim, vou mostrar o meu lookzinho do dia para vocês, a pessoa surge do nada, né? Enfim, gente, olha só, o look de hoje está básico, então olha, estou aqui com um tênis de botinha, vocês já estão acostumados, gente, depois que eu ganhei esse tênis eu me apaixonei, de verdade, e aí coloquei esse short aqui, muito fofo, que tem uma listrinha vermelha aqui do lado, e atrás eu fiz o truquezinho da bandana, seguimos com o truquezinho, né, life hack, coloquei uma regata branca, olha, só para uma regata bem básica mesmo, coloquei um colarzinho, estamos de argola também, fiz uma make bem básica, bem básica, né, a pessoa passa quase um vermelho e fala que é básica, não é vermelho, tá, é tipo um rosa, para combinar com o negócio dos shorts aqui, e aí estou com a minha bolsinha também, gente, então este daqui é o meu lookzinho do dia, e agora eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desta bolsinha, uma galera estava perguntando da onde que é essa bolsinha, gente, e na real eu não me lembro da onde que ela é, porque eu tenho há muito tempo e só comecei a usar nesses tempos, né, tipo algum tempinho atrás, porque assim, ela estava aqui na minha prateleira, para quem acompanha o vlog já viu ela várias vezes ali, e aí eu decidi tirar ela de decoração e usar, mas enfim, vou mostrar para vocês o que tem dentro dela. Então olha só, gente, coloquei aqui na mesa para mostrar melhor para vocês, essa daqui é a bolsinha favorita do momento, basicamente, né, porque eu sempre estou usando ela, ela tem essa correntinha aqui, e enfim, ela tem uma orelhinha de brilho, gente, olha que coisa mais fofa, ela é no formato de um gatinho mesmo, e ela tem três compartimentos, então olha, aqui no primeiro eu coloco o meu celular, olha, o celular e uma balinha, porque a menina tem que ter doce na bolsa, né, gente, sempre. Aí aqui no compartimento do meio temos o quê? Temos aqui um lip balm, tem um lip tint, um corretivo, aí tem chiclete, meu espelhinho que tem formato de chocolate, olha que coisa mais fofa, gente, e também tem o meu fone de ouvido, é quase uma mini necessaire, né, assim, eu faço caber tanta coisa na bolsa que a minha mãe fica impressionada. E aí no compartimento, no último, né, gente, vamos lá, no último bolsinho, temos o quê? Temos o quê? Algo muito necessário que é a carteira, não é mesmo? E a chave de casa também, apesar de eu andar com a mamis, tem que ter, né, a chave de casa por precaução. Então deixa eu fechar aqui a bolsinha. Ui, pronto, aí vocês vão perguntar, tá ali, tá aí o carregador? Gente, eu só levo o carregador quando eu vejo que, tipo, não deu pra carregar em casa, e aí vai fazer falta, daí eu coloco, entendeu, aqui no bolsinho do meio, mas quando eu vejo que não tem necessidade de eu levar o carregador, eu não levo. Ou às vezes quando eu vejo que a mamis vai levar o dela, aí eu já aproveito e uso dela, entendeu? A gente faz esse esquema. Gente, estou eu aqui agora tentando recriar um TikTok que eu fiz há um tempinho atrás, só que eu não estava com o meu cabelo diferente, né, neste tom aqui, digamos que loira. E aí vocês gostaram bastante, que era, tipo, quem é dessa época comenta, sabe? Eu coloquei uma foto de um vídeo bem das antigas, então só os Matsuras raízes lembraram do vídeo. Ficou bem legal, então eu estou tentando recriar agora. Inclusive, se você não segue a gente lá no Kawaii também, sigam a gente lá, que nós estamos postando vários videozinhos super legais. A conta da Mamis é arroba Thais Matsura e o meu é arroba Thalita Matsura. Então sigam a gente lá pra vocês ficarem atualizados. E é isso, gente. Sigam a gente no TikTok e no Insta também, tá bom? Porque a galera que segue a gente lá no Insta sempre está inteirada de tudo em tempo real. Estou aqui com a iluminação e está um calor, gente. Eu já falei pra vocês, está quente hoje. Estou até aqui, olha, com o outro de pé. Tcharam! Então é isso. Vamos ver se eu vou conseguir recriar o videozinho, se ficar legal. Depois vocês confiram lá ou no Reels do Insta também. Alguns centímetros depois... Bu, update neste canal, gente. Dei uma sumida pra vocês, nem vai dar muita diferença, né? Porque eu continuo no meu quarto. Mas nós saímos agora à noite. Eu mostrei pra vocês o meu lookzinho e tal, né? Fomos lá visitar os meus avós, os nossos tios também, que ficam um pouco mais pro interior aqui de São Paulo. Nós moramos em Sorocaba, fica um pouco mais à frente de Sorocaba. Um pouco mais à frente de Itapetininga. E aí fomos e fizemos bate e volta. Então a gente foi com a nossa prima e já voltamos pra casa. A mamis já foi deitar e dormir porque ela está bem cansadinha. E eu vim aqui agora conversar com vocês um pouquinho, porque eu gosto de falar, né, gente? A mamis foi deitar porque ela está cansadinha. O dia hoje foi corrido. Nós saímos e resolvemos várias coisas na rua. Como eu falei pra vocês no início do vlog, né? Inclusive, eu passei na minha dermatologista hoje. Eu tinha retorno, né, com ela. E aí tinha meninas, algumas pessoas, na verdade, comentando, perguntando os cuidados que eu estava tendo com a minha pele. Não sei se vocês já perceberam, mas em alguns vlogs já apareceu várias vezes. Algumas manchinhas no meu rosto, né? Apesar de usar maquiagem, aparece. E o que acontece? A minha pele, ela é bem clara, sabe? Então, quando sai uma espinha, mesmo que saia a espinha, a mancha fica. Porque eu tô na minha pele e tem uma facilidade de sair mancha, por ser clara. Então, é um probleminha que nós temos aí, não é mesmo? E aí, agora, por sorte, parou. Eu tô numa fase muito boa que não está saindo mais espinha, assim. Tipo, muita sai de vez em quando. Mas o que sobrou agora na minha face foram as manchinhas. Então, agora nós entramos com o tratamento pra tirar as manchinhas. E aí, eu já comprei algumas coisas que ela colocou na receita, né? Pra gente começar a tratar e tal. Já começamos, inclusive. E aí, a única coisa que falta eu comprar é o ácido, que eu vou usar durante a noite, né? Só a noite, pra tratar também as manchinhas. Então, olha só. Estou usando este sabonete aqui, que ele é sabonete em barra pra pele oleosa ou com acne, né? Então, ele é muito bom. Tem a opção em gel também, mas eu escolhi em barra. Então, eu estou usando este aqui. E eu já usei ele antes também. Eu fiz um tratamento com essa dermatologista ano passado. E aí, durante este ano, eu parei, né? Não fui na dermatologista e tal. E agora, na mesma época do fim do ano, eu voltei com ela. Ano passado, eu tratei as espinhas, que estava saindo bastante espinha. E aí, as espinhas que saíram ano passado, eu tratei, parou de sair. Só que ficaram as manchinhas. Então, agora nós entramos com o tratamento das manchinhas, né? Então, eu voltei a usar este sabonete aqui. Na verdade, eu não parei, porque ele é muito bom. Mas aí, eu comprei um novo, porque o meu já estava acabando mesmo. E aí, agora, eu comecei a usar este protetor solar aqui. Que ele é um fluido anti-acne. As são anti-imperfeições. Tem pré-vitamina E e gluconato de zinco. Gluconato. Acho que é assim que se pronuncia, né? Olha só. Ele é muito bom também. Então, eu passo ele antes da maquiagem, né? Eu lavo meu rosto com o sabonete. Passo ele. Muito bom. E agora, eu vou começar a usar este creme. Que é clareador de pele. Ele é um uso diário também. Então, eu passo ele ou de manhã ou à noite. Eu posso escolher o horário que eu quiser passar. E aí, eu tenho que passar, né? Obviamente, o protetor solar por cima. E ele, eu só vou passar na área que tem manchinhas. E a área que mais pegou foi a minha bochecha, né? Que ano passado, eu tinha saído bastante espinhas aqui. Porque, na verdade, a minha pele, ela é mista. Então, ela não é nem muito oleosa, nem muito seca. Ela é mista. Então, saia mais espinhas na minha testa. E nessa areazinha aqui da bochecha, sabe? Ou no queixo também. Então, agora que parou de sair as espinhas, não está mais saindo, ficaram essas manchinhas, né? E agora, a gente tem que tratar porque acaba parecendo que é espinha. Só que, na verdade, não é. São as manchinhas que ficaram, né? E as manchinhas que ficaram no meu rosto, ela é meio avermelhada, meio marronzinha, sabe? Por causa do tom, pelo tom da minha pele, né? Vou começar a usar ele de agora em diante. E aí, conforme for o tratamento, eu vou contando aqui pra vocês como está sendo essa mudança, né? E aí, eu mostro pra vocês depois o resultado. Espero que saia tudo, né? E que dê tudo certo. Ah, eu esqueci de falar, gente. Eu mostrei agora esses três produtinhos. Falta mais um, né? Que é o ácido que eu vou começar a usar à noite. Que é pro tratamento das manchinhas. Mas, se vocês quiserem, eu posso mostrar os produtos que eu uso diário. Tipo, sabonete facial. Ou creme também, que eu uso pra hidratar a pele. Entre outras coisas. Então, se vocês quiserem que eu mostre, né? Tônico também, pra passar, pra acalmar a pele. Enfim, essas coisinhas. Se vocês quiserem que eu mostre aqui no canal, comentem aqui embaixo. Eu tô falando baixinho porque já tá tarde, como eu falei pra vocês. Nós fomos lá visitar os nossos tios, os meus avós. Então, a gente chegou um pouco tarde aqui em casa. E a mãe já está dormindo. E o Kim está dormindo. Tá todo mundo dormindo. E eu também vou tirar a minha make agora e deitar. Então, se você gostou do vlog, já deixa o seu like. Se vocês estão ansiosos e curtindo o Matsura Vlogmas aqui no canal. Eu ia falar Matsura todo dia porque a gente tá fazendo vlog todo dia. Mas é vlogmas, tá bom? Já deixa o seu like. Amanhã ou domingo a gente quer ir comprar os pisca-piscas pra nossa árvore. E pro meu quarto também. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e tchau! Tchau!